Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu vou ensinar para vocês como plantar abacaxi. Primeiramente, o que você vai fazer? Vai retirar a coroa do abacaxi. Depois que você fizer isso, você vai limpar o teu abacaxi. Vai retirar essas folhas aqui, tá? Deixar bem limpo. Vão retirando, ó, pra ficar só... Tá vendo, ó? Pra ficar, ó, tá vendo? Essa base aqui. Então, a gente tira. Pronto. Após a limpeza, o que a gente faz? Olha como é que ficou. Pega um copo de água, coloca e deixa. Você deve trocar a água a cada dois dias, tá? Pra evitar o apodrecimento, tá? E também pra evitar o mosquito da dengue. Então, a cada dois dias você vai e troca essa água. Não deve ficar no sol, tá? Deixe num lugar fresco, tá? E após mais ou menos oito dias, já começam a sair as raízes, tá? Se não sair dentro de oito dias, é porque não foi feito corretamente, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu. Aqui, ó, como é que ficou. Tá vendo? O meu tem mais de quinze dias. Ó, eu preferi deixar quinze dias pra sair bem as raízes, tá vendo? Da onde as raízes saem. Ó, elas vão sair tudo daqui. Tá vendo? Tá? Não sei se dá. Agora melhorou o foco. Dá pra vocês verem. Vai sair daqui as raízes. Pronto, ó. Esse abacaxi aqui já tá pronto pra ser plantado. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou plantar. Tá? E o abacaxi demora mais ou menos dois anos pra começar a dar o fruto dele. Tá bom? Agora vamos lá que eu vou ensinar vocês a plantar. Então, meus amigos, voltei. Tá? Aqui já tá a minha terra preparada. Tá? Eu utilizei terra vegetal. Tá? Com mais humus e eu gosto de misturar pó de café também. Tá? Fiz. Faço um buraco. Tá? E aí eu pego o meu abacaxi e coloco. Aí é só você cobrir. Né? Que bonitinho. Pronto. O seu abacaxi está plantado. Plantado. Tá? Após isso você vai regar. Bem. Não esqueça de fazer um sistema de drenagem, tá? Eu fiz sistema de drenagem. Tem uns furos embaixo. E tem um sistema de drenagem também nele. E é isso. Olha o tamanho do pote. Talvez eu tenha que depois mudar. Né? Pra um pote maior. Mas a princípio vai ser nesse. A dica é ele tomar sol de manhã só. A princípio. Tá? E regar bem. É isso, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Tá? Não esqueça de curtir. Se inscreva no nosso canal. Pra dar aquela força. Compartilhe. Tá? E deixe seus comentários. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.